Rapaz, eu recebi as imagens desse rapaz lá de Timon e eu fiquei pensando, onde é que nós estamos, hein, rapaz? A que grau nós chegamos, ó. Aqui ele tá todo bacaninha, né? Tá todo inteirinho aqui. Agora vocês vão ver a imagem dele todo destruído, rapaz. Esse rapaz tava desaparecido, olha o garoto aí, jovem, né? Boa pinta. 18 anos, 18 anos de idade, foi encontrado na BR-226, ali próximo ao Balneário Roncador, na zona rural de Timon. Quem é ele? Quem era ele? Quem era ele, aliás? João Vitor Alves, 18 anos. Aí a mãe, o pai, a família botou na internet, ele sumiu. Tá desde sábado desaparecido, quem é que sabe do meu filho, quem é que sabe do Vitor? E claro, né, ele tinha saído com os amigos pra se divertir numa festa e quando apareceu foi desse jeito aí, ó. Já apareceu aqui é porque tá desfocado, né? Mas as imagens que tem na rede social e no WhatsApp são terríveis. Crucidaram, rapaz. Aqui é o tal do tribunal do crime, né? É o tribunal do crime. Como foi? Por que que mataram? Que motivo é esse? A juventude tá se acabando todo dia desse jeito, rapaz. É impressionante. Chega a ser assustador, não é só impressionante, não. O pai tem um filho, mal passa dos 15 anos, não chega a 18, 20 anos, o filho morto ou a filha. E virou assim, normal. Virou normal. Não é estarrecedor um caso desse? Porque o pai e a mãe, quando eles têm um filhozinho que nasce, meu Deus do céu, rapaz, faz o aniversáriozinho, né, leva pro colégio, primeiro dia de aula, cria todo aquele ritual de maternidade e paternidade. Meu filho vai ser um doutor, vai ser um trabalhador. Aí depois recebe o corpo do filho trucidado de bala. Meu Deus, meu Deus, o que é isso, hein, Ana Paula? O corpo de João Vitor Alves Lima, de 18 anos, foi encontrado nas margens da BR-226, zona rural do município de Timon, no estado do Maranhão. Ele estava desaparecido e o que os familiares não imaginavam é que o jovem tinha sido assassinado. João foi atingido com pelo menos oito disparos de arma de fogo. O jovem saiu de casa no último sábado com amigos que moram próximo à casa dele. Segundo os familiares, João não tinha envolvimento com o mundo do crime. A motivação ainda é desconhecida. No isolamento do local, nas laterais, tem algumas munições, algumas cápsulas de 380. Tudo indica que, além de eles agredirem muito o rapaz, ainda dispararam vários tiros nele. Tudo indica que foi tudo aqui no local que aconteceu o crime, né? O espancamento e os disparos. Assim, a perícia, ela vai dizer diretamente isso. Mas não encontramos nenhum sangue no local, como se o disparo tivesse sido aqui, a agressão tivesse sido aqui. Não vimos sangue, mas vimos munições. E a perícia, ela vai relatar o acontecido, o possível acontecido. Aparentemente, dá para o senhor perceber ali quantos tiros? Aparentemente, tem base de oito a dez tiros. Uma execução, né? Uma execução. Uma execução. A família de João Vitor esteve no local bastante abalada e preferiram não gravar entrevista. O DHPP de Timon vai investigar o caso.